Bom dia a todos, nosso ministério público, nosso querido doutor João, é sempre um grande prazer tê-lo aqui com a gente, nossos dois conselheiros, conselheiro Ronald Paul e conselheira Dulce, na nossa segunda câmara, João, passamos a aberta a sessão. Processo 23.460, não, desculpa, o processo 23.460 de responsabilidade do conselheiro Ronald Paul e conselheira Dulce, procurador João, é sempre um prazer tê-lo aqui convosco, eu solicito um julgamento em conjuntamente aqui dos dois primeiros processos, que trata da remessa de informações contadas. Esses dois primeiros, né? É. Então, até ouço o ministério público, doutor João. Já com a excelência, a televista do pronunciamento ministerial para os dois processos é o mesmo sentimento. Porra não. Conselheira Dulce. Já com. Então, pode continuar, conselheiro. O primeiro processo é do, que é o 23.460, que é do Fundo Municipal de Saúde do senhor James Pereira da Silva, quinto trimestre. O segundo processo é o 22.919, Prefeitura Municipal do Parque Castro, o senhor e depois o senhor e 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 o senhor Tribunal, que veste sobre o envio das informações contábeis, financeiras, orçamentais e patrimoniais dos órgãos jurisdicionados a esta posto de conta. Tanto o Fundo Municipal de Saúde, Senado Guilmar, quanto a Prefeitura Municipal de Plastro e Castro, omitiram-se de encaminhar as informações correspondentes, a primeira relativa ao quinto trimestre de 2016, a segunda relativa ao quarto trimestre de 2016, embora citados não se pronunciaram. Então, em ambos os processos, o pronunciamento ministerial e pela aplicação de multa dosada de arquiteto plenário. Então, para a senhora Presidente, senhora senhor presidente. Obrigada, doutor João. Passo a palavra ao conselheiro relativo. Senhora Presidente, os votos do primeiro processo da pauta, que é o 23.460, eu acompanho o imprimimento ministerial e depois pela notificação também do atual gestor. No segundo processo, que é o 22.1919, de fato, na ocasião da elaboração do relatório técnico, já estava pendente o envio de informações das informações. Todavia, nova consulta ao CIPAC, análise gestor comprovada o envio intempestivo dos dados, considerando que a unidade técnica não demonstrou prejuízo para a sua análise em razão da ausência do envio ou intempestividade das informações, observa também decisões desta Câmara em processos análogos na sessão número 50, realizada em 26 de abril do Corrente, e ainda em homenagem aos princípios jurídicos da razão da unidade proporcionada, e voto também pela notificação do atual gestor, e nos dois processos, pelo arquivamento. São os votos. Obrigada, senhor presidente. A multa do outro lado. Qual a multa que mostra nessa FIPAC? A multa é de 3.570, né? Pois não, conselheira. Passamos a votação. Conselheira Dulce? Por não. Eu também voto como relator, então, por unanimidade, no termo do voto do conselheiro relator. Processo 23.235, continua com a palavra, no novo conselheiro Ronaldo. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco de todos os do processo, da relação da lista do 3 ao 7, do julgamento do processo, que tratam sobre apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução 97.215. O primeiro, que é o 23.235, é a Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta, o responsável é o secretário Mário Jorge da Silva Fadel, intempestivo. O segundo é o 23.243, Secretaria Municipal de Educação, Márcio José Batista, intempestivo. 23.233, Secretaria Municipal de Cidadania e de Assistência Social, Maria das Dores, Aralgo de Sousa, intempestivo. E o 23.234, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, Francisco Evandro Rossas da Costa, intempestivo. E o 23.639, Prefeitura Municipal de Márcio Lima e Isaac de Sousa Lima, não enviou. Nos relatórios técnicos, todos foram citados, parece que o Ministério Público opinou em todos os lados. São relatórios. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao procurador. Obrigado, Sr. Presidente. Com relação ao processo 23.275 da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta, verifica-se que durante a instrução o gestor corrigiu as omissões de não publicação do procedimento do Unicom. Então, o Ministério Público, neste processo, sugere o arquivamento. No processo 23.243 da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Sr. Márcio José Batista, ele corrigiu a ausência de publicação e restou um único procedimento em razão que não foi publicado, em razão de um entendimento equivocado da legislação. O Ministério Público considerou procedentes os argumentos e, tendo sido apresentado mesmo a distante, com essa exceção, opina apenas pela notificação da origem para que nós próximos evitem esse tipo de interpretação nas próximas edições da matéria. Com relação ao processo 23.233, houve a inserção tardia de uma ata de adesão ao sistema de registro de preço e, tratando-se do Unicom, que ainda passa por ajustes, o Ministério Público de Contas entende que não seria cabível a aplicação de multa nesse momento, uma vez que foram nos apresentados os dados, mesmo que tardiamente. Com relação ao processo 23.234, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, também houve o intervesti da matéria e o pronunciamento ministerial é pelo atuamento do processo. Com relação ao último processo, 23.639, do município de Márcio Lima, referente à administração do Sr. Isaac de Souza Lima, foram feitas algumas correções, mas restou pendente, mesmo por causa da fase do contraditório, o cadastro dos pregórios presenciais, números 1, 2 e 3 de 2017, bem como da tomada de preços 1 de 2017. Assim sendo, o Ministério Público opina pela aplicação de multa ao responsável e dosada a critério penal. São os parecidos, Sra. Presidente, Sra. e Sra. Consolida. Obrigada, Sr. Procurador. Passa a palavra ao nosso conselheiro relator. O nosso entendimento é o mesmo do Ministério Público, do processo 3 a 6 da pauta, pelo arquivamento, e no processo 7, que é o 23.639, pela aplicação de multa de R$ 3.570, com o fluxo no inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar nº 38, com o número 173, a ser recolhida nos cortes da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias com a devida comprovação de seu pagamento e pela notificação do gestor para observar nas próximas edições da espécie. Nesse caso, se ele inserir, também há a possibilidade de retirada. Isso. É isso? É. É aquele prazo, né? Se ele inserir. Resolve, né? Porque está aí no processo de... De adaptação. De adaptação. Então, tem essa possibilidade dele. E logo pelo arquivamento de todos os processos. São os votos inseridos. Obrigada, Sr. Conselheiro. Passamos a votação. O conselheiro é doce. Eu pego para o conselheiro relator e voto com ele. Mas nesse caso, em que os gestores não observaram o prazo de remessa e enviados para o prazo, é importante continuar no voto a determinação para que eles observem a legislação que rege esses envios. Então, no meu voto, você tem colocado isso. Para que eles, determinando a eles, que observam... A obrigatoriedade, sim. Pela notificação do gestor, que será lá nas próximas edições, da espécie, a obrigatoriedade do complemento da resolução 97. Sou pena de repé. Eu também voto com o... Só apenas coloquei que se ele reinserir ainda, essa multa será retirada. Certo. Então, como relator, voto também com o relator, foram nomeadas no externo do voto do relator, que continua com a palavra, agora com o processo 23.575. Só uma questão, meu senhor, o senhor, o senhor, quando volta, essa possibilidade de se ele... Sim. Porque seria, através de recurso, ele faria o... O posto retirado. É, porque aí a gente... Mas o recurso... Aí o senhor, a decisão seria condicional, tipo notificação, e tal, só para onde? Tá bom. Então, fica no caso o voto para a multa iniciar. E ele entra com recurso. E ele entra com recurso, aí a gente retira, tá bom? Enquanto ele vota assim, ele... Tá bom. Então, solicito a mim, na ordem da pauta, é o julgamento, um bom, dos processos... o 8, 9, 10, que tratam de despesas de envio da folha de paga. Pode continuar, você, conforme o decisão. o processo 23.575, Prefeitura Municipal de Acrelandia, da Veraldo Caetano de Sousa, da Veraldo Caetano de Acrelandia, do 6º trimestre. Prefeitura Municipal de Barca Castro, processo de 3.513, GDU, GDU de Sousa Barros, 6º trimestre também, de 2016. E 23, processo 1337, Polícia Militar do Estado Acre, Coronel Júlio César dos Santos, maio de 2016. A unidade técnica, opinou pela aplicação de multa, e... O Ministério Público também opinou nos altos. São os... Obrigada, senhor. Você passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora Presidente. No primeiro processo, da Prefeitura Municipal de Acrelandia, verifica-se que o atraso foi de apenas um dia. Então, nesse processo, o Ministério Público sugere apenas um arregulamento. No segundo processo, 23.583, da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, verifica-se que, mesmo após a citação, o gestor não apresentou as informações. Então, nesse processo, o Ministério Público propõe a aplicação da multa dosada à critéria do plenário. No terceiro processo, 23.137, da Polícia Militar do Estado do Acre, Coronel Júlio César dos Santos, houve um envio equivocado. Ele era para mandar maio de 2016, e se acabou mandando em janeiro de 2016. Reconheceu isso por ocasião da citação. Pediu o prazo para correção. A área técnica concordou, reabrenciava novamente o do concurso de 15 dias, apresentar corretamente as informações, e o Ministério concorda com essa manifestação. Estes são os pronunciamentos, Sra. Presidente, Obrigada. Professor Edom, passa a palavra ao novo conselheiro relator. Com relação ao processo 23.575, nós acompanhamos o entendimento do ministerial. no processo 23.583, ele sugere a aplicação de multa, e nós estamos sugerindo pela notificação da origem para que atualize as informações no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, e depois da origem, observar nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TC-72, hoje, em 2016, sob pena de responsabilidade, remeter cópia deste acordo, à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, para acompanhamento e logo pelo ativamento de decisão. E no terceiro processo, que é o da Polícia Militar, que é o 23.137, nós acompanhamos também o entendimento ministerial. Então, tem só essa divergência, nós sugerimos que ele atualize as informações do nosso sistema. Nós gostamos. Ele não mandou, né? Não mandou. Mesmo? Foi citado. Foi citado? Foi citado. Não, não, nem. Ele foi citado, porque já é 2016, aí ele ficou... Esse aqui é o último processo do nosso, né? Já é... que é o cicado, né? Não é... O licor é mais... Eu acho que o cicado, né? É, eu acho que o cicado, né? É, eu acho que o cicado, né? É um processo da Câmara Municipal de Rio Branco, né? Do ex-presidente, Artemio Lima da Costa, complemento da lei, complemento a 131. O relatório, tratando... A DAFRO opina sobre... entre as folhas 14 a 18, e um relatório complementar, das folhas 34 a 37, conclusivo, as folhas 55 a 62. Devinamente citado, o gestor apresentou defesa para ser ministerial junto à costa na escolha 42 e 67. Em consulta ao SICAP, o Ministério Público, na casa, observou que o gestor encaminhou as informações em 15 de 2 de 2017, considerando que não houve comprometimento de análise repetitiva na matéria, no âmbito desta costa de contas. É o relatório, sim. Obrigada, Sr. Conselheiro. Passa a palavra ao nome do procurador. Obrigada, Excelência. É o processo de 19.810, certo? Proceso de ideia, isso. Trata-se de fiscalização de auditoria de conformidade sobre observância da lei complementar federal de 1001 de 2009, chamada Lei da Transparência, com parte do Poder Legislativo de Rigo, na presença de 2015. A instituição contou o desatenimento da lei, cuja metodologia utilizada certificou a desatualização dos dados no portáculo. Em estado, o Sr. Martem Língua da Costa, o presidente da origem, a se pronunciar a respeito, sua resposta, segundo a análise, só não corrigiu o item das compras, o requisito sobre receita e as despesas. concordamos, a lei da 42, então, com a proposta de segundo IGCE, de determinação do gestor para a correção da pendência, bem assim, a aplicação da multa sobre o plano de cobrança judicial. Na sequência, foi concedido pelo plenário, através do acordo de 9.572, 60 dias para o gestor atualizar o portal de transparência e o acompanhamento seria feito pela data. Em 30 de março desse ano, depois do trânsito de julgado da matéria, consta que não foi possível identificar seu atendimento como perito julgado, tendo em vista a indisponibilidade de acesso aos sítios da origem. Isto consta, concordando-se com a perda do objeto deste feito e com a determinação da instauração de novo processo desta feita para a responsabilização do autógrafo e do gestor da unidade por descumprimento aos instintos 1 e 2 do artigo 42 e 4 para declarar o número 131 do tribunal. É o parecer da base do procurador, mas o sério inédito também. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nosso conselheiro relator. Para não ser repetitivo, eu acompanho o entendimento do interesse do autor do objeto e depois para determinar que seja instalado esse novo processo para se apurar o possível o possível descumprimento dos instintos 1 e 2 do artigo 48 da lei complementar federal sempre em dúvida em nome. E logo pelo acreditamento dos autovotos. Obrigada, senhor conselheiro. Passa uma votação conselheira Dulce? Com relato, senhor conselheiro. Eu também voto acompanhando o voto do conselheiro relator. Então, por unanimidade no extremo do voto do conselheiro relator que continua. Com a palavra agora com o processo 102, 4991. Da mesma forma, solicito julgamento em bloco desses processos que tratam do relator resumir de execução orçamentária que vai do item 12 ao 17 da ordem de pauta. Ordem, conselheira, pode continuar. os relatórios constam na parte do IGCE e todos têm parecer do Ministério Público junto ao tribunal de pauta. São relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nome do procurador. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo, o 102, 491, da professora municipal do ano e terceiro do mês de 2016, verifica-se que não foi publicado no SICOMP, nem o portal de transparência do município, e também não houve encaminhamento da LDO nem o aneto de metas fiscais. Isso consta no Ministério Público que quando se propõe a notificação da audígio para que em prazo não ser assinado por esse plenário, ele encaminhe a publicação do SICOMP, faça a publicação no portal e encaminhe também a LDO e os anetos de metas fiscais para esse tribunal. No processo 102, 672, da Câmara de Plastro do Cássio segundo para o mês de 2016, verifica-se que não houve a publicação no portal nem o encaminhamento dos dados ao SICOMP. Então, também, pela notificação, concedendo o prazo para que o gestor adote essas providências. No processo 122, de 833, verificou-se também que não houve a publicação no portal, os dados não foram encaminhados ao SICOMP, não foram encaminhados a RTO a nenhum aneto de metas fiscais. No mesmo sentido, pela notificação da origem para em prazo a ser assinado, adote as providências no sentido de sanear essas pendências. No processo 122, 153, não foi publicado no portal e também os dados não foram enviados ao SICOMP, então, também, a notificação com a concessão de prazo para que a origem providencie tanto o encaminhamento quanto a publicação. No processo 122, 168, também, com relação ao portal SICOMP e a manifestação é a mesma. No processo 123, 206, preciso fazer uma consulta. e no processo é eletrônico, né? Eletrônico, e... eu fiz uma anotação e não estou com o parecer ministerial e não tem... existem autos, né? Para poder fazer. Porque é como se fosse um processo da anotação que eu fiz, como se fosse um processo de aposentadoria. relatório de gestão fiscal. Qual é o... qual é o... o relatório que você acerece por relação a esse processo? É pela regularidade da matéria. É o entendimento. Então foram encaminhados também? Foram encaminhados. Foram assuntos. Então esses são os pronunciamentos que já pertence e o nosso entendimento vota o mesmo. Menos 10. Oi, meu conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Lúcia? Eu também voto, acompanho o relator, então por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 1, 2, 3, 116 continua com a palavra do conselheiro Ronaldo Palocco. Da mesma forma solicito o julgamento em bloco desses processos que tratam de aposentadoria, incorporação salarial e reserva remunerada é do item 4, 18 ao 34. Ao 34. Por não, conselheiro, pode continuar. Em todos os relatórios tem relatório técnico da 4GCE e todos tem parecer ministerial. que são os relatórios. Obrigada, seu conselheiro, passa a palavra ao procurador. Obrigado, senhora presidente. Eu só peço para poder apresentar esses processos. O primeiro processo também é um processo eletrônico e aposentadoria. Eu acho que os demais são fins que eu estou localizando aqui. É um primeiro processo aposentadoria voluntária integral da servidora Maria do Socorro Monteiro da Silva. Análise notícia que houve a progressão, que a progressão para a letra D se deu em maio de 2004 e o correto seria em março de 2005. Então, ela recebeu antecipadamente essa promoção. A mesma coisa ocorreu com a letra E, que ocorreu em maio de 2007, quando o correto seria em março de 2008. considerando a boa-fé e não havendo disso nenhum dano apurado, o Ministério Público propõe o registro da matéria e a notificação da origem e da servidora para tomar conhecimento dessa decisão. No processo 1791, aposentadoria da servidora Francisca do Socorro Souza da Silva, verifica-se que houve a progressão da letra D em setembro de 2012, quando deveria ter ocorrido em outubro de 2010, praticamente dois anos antes. E também não houve a concessão de uma promoção excepcional que era devida em setembro de 2006. Isso implicou no enquadramento final da inativa na letra E. O correto seria na letra E. E ficou a letra D. Anteexposto por economia processual, já que depois da 274 houve a correção, com o Ministério por copia pelo registro, mas pela notificação da origem para que faça as anotações dos assentamentos funcionais da servidora e a comunicação das servidores para as providências que entenderam a total em razão de eventual progressão tardia ou a inexistência de progressão em algum momento, conforme relatado aqui. O processo 14.732 da servidora Francisco Hortência de Sousa, a instrução verificou o cumprimento das normas atinentes à matéria, então o Ministério Público propõe a legalidade e o registro neste ano. O mesmo ocorrendo com os processos 15.221, servidor Vilmar Pautano Caetano de Ávila, processo 14.526, servidora Maria Moura de Araújo, Brasil, processo 17.365, servidora Maria da Silva dos Santos, processo 14.558, servidora Nise Almeida dos Santos, processo 18.273, servidora Polina da Silva do Biano, processo 14.743, servidora Maria Emgrácia da Costa, processo 18.784, servidora Maria Frota de Lima, processo 18.344, servidora Francisca Evanice Cílva de Moura, com relação ao processo 14.859, servidora Judite da Silva de Soura, o Ministério Público verifica que houve uma duplicidade do processo e que o primeiro processo já foi julgado e o ato já foi registrado nesse tribunal. Então, esse aborda a mesma matéria. nesse sentido, sugerimos o arquivamento do processo. No entanto, no primeiro processo, houve um erro material que consta dado o registro, aposentadoria voluntária com provento integral, que na verdade foi por invalidez. Então, sugere apenas a correção desse erro material. Mas, nesses altos, o arquivamento porque a matéria já foi julgada. Com relação ao processo 18769, também significou o cumprimento das normas atinentes à matéria e o pronunciamento pela legalidade e registro dessa matéria nesse ano. O mesmo ocorrendo com o processo 18860, do servidor Elio do Sampaio de Albuquerque, processo 12805, do servidor Sérgio Freitas do Nascimento, processo 13549, do servidor Miguel Flores da Silva, do processo 21410, do servidor Rai Nunes José Nunes Dantas, que é o último desse bloco. São os parecidos da senhora Presidente, se o senhor é possível. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nosso conselheiro que ela falou. Os votos dos processos da ordem da pauta de 1828 pela legalidade de registro encaminhar a cópia desses feitos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e a notificação das partes interessadas no resultado do julgamento. Com relação ao processo da ordem da pauta 19, que é o processo 17% e 191, notificar o Acre de Previdência para adotar medidas corretivas levantadas pela área técnica e também sugeridas pelo doutor do Ministério Público e depois pelo arquivamento. Com relação ao processo da ordem da pauta que é o 29, 14.859, o bem já relatou o nobre procurador para sugerir a Secretaria das Sessões para republicar o acordo 165 da Primeira Câmara corrigindo o registro para aposentadoria por invalidez e não voluntário integral como já foi publicado. Os processos da ordem da pauta de 30 a 34 que são da Polícia Militar votos pela legalidade e registros da transferência para a reserva literária dos militares encaminhada no hipópio ao Instituto de Previdência do Estado do Acre notificar para as partes interessadas no julgamento desses processos e logo relatoramente de todos os processos. São os votos. Obrigada, Sr. Conselheiro. Obrigada. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos voto com o conselheiro relator. Processo 23.555, agora com a palavra dobre conselheira conselheira e doce gerente. Obrigada, Sr. Presidente. Iniciou o programa do Fábio Ziba, Sr. Conselheiro. Traz-se um processo autônomo instaurado no intuito de elaborar responsabilidade de gestor e na zona da emenda das informações contábeis financeiras ou sanitárias e patrimoniais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre relativas ao 6º de mês de 2016 em descumprimento da Resolução 3º nº 87 de 28 de 11 de 2013 da África por meio da 2ª Secretaria Geral de Controle Externo se manifestou pela citação do responsável tendo em vista o descumprimento do artigo 2º parágrafo 1º da Resolução 3º do artigo do artigo de 2017 de 2013 em atendimento aos princípios do contraditório da defesa ou recitação do responsável por meio do Diário Electrônico de Contas nº 603 divulgado em 3 de abril de 2017 tendo sido apresentado a defesa no intuito de sanear a falha contábe em manifestação complementar a DAFA ratificou seu pronunciamento o Ministério de Contas manifestou-se com o seu de procurador-chefe o Tomás e o Serginal de Almeida o arquivamento feito ao relator Obrigada Senhora Conselheira passo a palavra ao novo procurador Obrigada Senhora Presidente conforme o senhor viu o atraso foi de apenas 3 dias no encaminhamento das informações então o Ministério de Contas é o problema com a meta da matéria Obrigada Senhora Procurador passo a palavra ao novo conselheira relator Obrigada Senhora Presidente nesse processo eu voto pela determinação do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado que observe as obrigações previstas na Resolução 3º de 2017 de 2013 e enviou o foro do prazo nas informações especialmente no artigo 2º parágrafo 1º sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e remessa que ocorre do acordo que venha se proferindo a dar para acompanhamento e pode formar os obrigadores e mesmo dos autos arquivos eu voto Obrigada Senhora Conselheira passamos a votação Conselheiro Colandro Acompanhe o voto Eu também acompanho o voto da Conselheira relatora e procuro na unidade nos termos do voto da Conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 12.473 Obrigada Senhora Presidente Trata-se de processo autônomo aberto depois de comunicação encaminhada pela palavra do trabalho de Cruzeiro do Sul com esculpa de apurar infração do ambiente daqueles gestores da então Secretaria de Estado de Assistência Social em razão da contrapação do Silvio José E. Valdo Rosas em 3 de outubro de 2001 para desempenhar a função de vigia e em observação disposto no artigo 37 em senso 2º da Carta Federal a DAF por meio da parte IGCE e a Corte de Eligências manifestou-se as coisas 33 e 42 pela citação apenas da senhora Maria das Graças Alves Pereira que ele foi gestor no período de 2017 setembro de 2003 a 24 de outubro de 11 de 2008 tendo em vista que no torno de gestores anteriores já houve o depurso de mais de 10 anos da contratação nos termos do artigo 205 do Código Civil considerando-se a Corte de Contas acerca do prazo prescricional para aplicação de multa que era 5º penal manifestado nos acordos nº 7.079-2011 7.214-2011 e 8.017-2013 de 2016 Senhora da Câmara bem como levando-se enquanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do mandato de segurança nº 32-201 foi determinada remessa dos autos ao Ministério de Contas e por vencer de procurador doutor Luiz Henrique Meldo Neto pronunciou-se a escolha de 94 e 93 anteriores Obrigada Senhora Presidente passa a palavra ao meu procurador Obrigado Senhora Presidente trata-se de apuração de responsabilidade pela suposta contratação regulada do senhor José Evaldo Rosas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e teria exercido a função de vigia no período de 3 de novembro de 2001 a 5 de junho de 2008 sei que no entanto tenha sido previamente aprovada em concurso por quem afronta o discurso do artigo 37 da Constituição Federal O processo foi autuado em 27 de agosto de 2008 houve a citação em 9 de dezembro de 2016 os autos foram encaminhados ao Ministério de Contas em 20 de fevereiro de 2017 Conforme a análise técnica de discurso de 33 a 42 realizada pela parte de GCE a irregularidade restou efetivamente comprovada inclusive no âmbito judicial trabalhista embora esta tenha reconhecido posteriormente a sua competência em razão da matéria contudo com o bem que o arreté deste tribunal este fato e nada altera a relação de irregularidade da computação que certamente seria declarado no mérito da ação perante a justiça comum não fosse o seu ativamento em decorrência da inércia do autor em adequar sua petição inicial extrai-se ainda do judicioso relatório técnico da parte de GCE a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal com relação aos gestores Cléber Pérez de Albuquerque Joyce de Cadastro Peitosa Língua e Denise Pinho de Assis Pereira em razão disso pugnúm pela citação apenas da senhora Marina das graças das graças ao ex-pereira ato contínuo foi apostado respeitado de espaço de folha 92 suscitando o pronunciamento deste órgão ministerial em razão do entendimento desta corte de contas e do Supremo Tribunal Federal através do mandato de segurança nº 32 e nº 201 da primeira turma no sentido de que o prazo prescricional para aplicação da penalidade de multa por parte deste tribunal de contas é de 5 anos em verdade segundo o dispõe no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 o fato apurado nestes autos contratação e regras de servidor público em afronto aos mandamentos constitucionais escopidos no artigo 37 inciso 2 e 9 da Constituição Federal caracteriza grave infração à norma legal de natureza operacional sancionada com penalidade de multa assim embora o ressarcimento de dano causado no erário público seja imprescritível nos termos da disposição inciso 2 no artigo 37 parágrafo 5 da Constituição Federal a multa tem caráter punitivo o que afasta essa imprescindibilidade em razão disso cabido a aplicação do prazo presencial de 5 anos constrova as decisões elencadas no respeitável parecido para o de 92 ocorre que o fato gerador da penalidade de multa é o acordo decorrente do julgamento desta corte de contas que considera o ato irregular sendo aí que se origina a obrigação de pagamento pelo gestor portanto a data de publicação do acordo é o termo inicial da contagem do prazo do quinquenho pressionado nesse sentido se é decidido o Tribunal Regional Federal da 5ª Região o assessor civil embargos à exerção de título exercial acorre no Tribunal da Constituição da União que reconheceu irregularidade na tomada de contas e condenou o ex-prefeito no pagamento de multa prescrição quinquenal a contar da decisão do TCU caráter punitivo e não ressuscitório prescrição afastada os presentes embargos dizem respeito à execução diversa de título extrajudicial no caso o acordo do TCU que ao apreciar o processo de tomada de contas especial para apurar possível irregularidade na prestação de contas do convênio nº 282-2000 julgou irregularidades as requeridas contas e condenou o ex-prefeito ao ressarcimento ao erário na quantia indicada além do pagamento de multa no valor de 10 mil reais o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 894-1539 do Piauí da relatoria do ministro Hermann Benjamin afirmou o entendimento no sentido de que sendo a tomada de contas especial no processo administrativo que visa identificar responsáveis por danos causados ou erários e determinar ressarcimento do prejuízo aturado inquestionável cuidar da imprescredibilidade constitucional prevista no artigo 37-5 o mesmo julgado especificamente no que se refere à multa aplicada registrou diferentes soluções a ser aplicada quanto ao prazo prescricionado é que quanto ao ressarcimento do dano possui natureza civil a multa tem caráter punitivo que afasta a imprescredibilidade o acordo do TCU foi julgado em 24 de janeiro de 2006 data extra que deve ser considerada para o termo inicial da contagem do prazo prescricionado enquanto a ação de execução aliás enquanto a ação de execução diversa foi ajuizada perante a sessão judiciária do Paraíba em 30 de novembro de 2006 conforme consulta realizada no sítio daquela sessão judiciária não há se falar no prazo inicial da prescrição a contar da data em que foi firmado o convênio vez que a exigência da obrigação teve origem exatamente com a qual não precisa apelação não exposto este ministério de contas opina e cede em preliminar pela citação da senhora Maria das Graças Alves I para o exercício do contrato na qual poderá alegar o que entender de fato e de direito em sua defesa não sendo esse o entendimento da nova relatora nem do do plenário o ministério de contas pronuncia quanto ao mérito no mesmo sentido eu apareci a senhora presidente e o nome do senhor do senhor obrigado senhor procurador passa a palavra a dobra conselheira relatora obrigada senhora presidente trata-se de processo autônomo aberto após comunicação encaminhada pela Vale do Trabalho de Cruzeiro do Sul com o escopo de apurar infração cometido pelos gestores da então Secretaria de Estado de Assistência Social em razão da contatação do senhor José Evaldo Pós em 3 de ano de 2001 para desempenhar a função de vigia em inobservação do discurso do artigo 37 segundo da Constituição Federal com as diligências realizadas foi esclarecido que na parte dispositiva da sentença havia equívoco contra o ente condenado ao pagamento tendo colendo do Tribunal Superior de Trabalho encaminhado os autos à Justiça Estadual considerando a natureza jurídica e administrativa do contrato firmado que foram extintos diante da inércia da parte requerente por as 43 e 60 prosseguindo observa-se que a contratação do Sr. José Irivaldo Rosa segundo afirma em sua reclamação em 3 de 11 de 2001 perdurando até 5 de junho de 2008 constando nos autos apenas a cota do contrato número 404 do primeiro ano de 2006 firmado com o referido sempre do prato de 6 meses que foi prorrogado por igual período constando em seu termo que se referia a grupo de trabalho existente no Estado do Acre sabe-se que de acordo com a norma constitucional é obrigatória a realização de concurso de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo ou emprego público exceto nos casos de nomeação para cargo e comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e na hipótese de contratação para serviço temporário devendo contudo estarem demonstrados o excepcional interesse público e a temporariedade da contratação bem como expressa a previsão legal o presente caso no cargo ocupado pelo senhor José Eduardo Rozes era para desempenhar a função de vigia não tendo sido realizado concurso público em desacordo com os princípios da legalidade igualdade pessoalidade e moralidade artigo 37 capítulo inciso 1 da carta federal contudo tendo a relação contra a troca perdurada até 5 de junho de 2008 observa-se que houve o decurso de mais de 5 anos do ato apontado como ilegal cujo prazo inicial é independente do reconhecimento desta poste de contas é um prazo que não depende de uma decisão diferenciada na referência feita pelo conselhista procurador no caso de tomato de contas em que o tribunal declara o ato ilegal no tomato de contas 288 data de protocolo do ofício enviado pela Vale do Trabalho do Cruzeiro do Sul de modo que deve ser reconhecida a prescrição na aplicação se cabível da multa prevista no artigo 89 segundo da lei que deve ser reconhecida está no artigo isso é bom aqui no tom de contratação temporária de servidores esta poste de contas em vários precedentes entendeu como ressalva nas prestações de contas que analisou a formação de grupo de trabalho em exercícios anteriores a 2010 que é o que se conclui pela leitura dos acordos de 9.320 de 29 de 10 de 2015 e 8.467 de 23 de 9 de 2003 transcritos aqui neste voto desse modo ainda que não houvesse transcurrido o prazo impenal e o currículo entendo que não seria cabível a aplicação de multa a ex-gestor isto posto o voto pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 quarto do novo código do processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta poste de contas devendo usar as coisas formalidades de estilo ser encaminhados ao arquivo que é o voto de santo presidente do senhor conselheiro obrigada senhora conselheira passamos a votação do conselheiro pulando acompanho o voto eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra com o processo 18.788 senhora presidente gostaria de julgar em bloco todos os processos que vai 18.782 até o 23.237 todos né então conforme decisão pode continuar com a senhora obrigada com a senhora com a senhora com a senhora com a senhora de reforma de remunerada de remunerada de remunerada de remunerada com a senhora de remunerada tentando que ele não será julgada de remunerada porque o processo 23.237 é a apuração de responsabilidade então é até processo 13.531 Obrigada Obrigada Conselheiro passo a palavra para o procurador Obrigado senhora presidente em todos os processos relacionados a área técnica apurou o cumprimento das disposições legais da atividade da matéria em razão disso em todos esses processos o pronunciamento do ministerial tem legalidade e registro da matéria nesse ano são os pareceres senhora presidente e senhora Conselheiro Oi o senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relativa Obrigada senhora presidente da mesma forma pelo reconhecimento da legada e consequente registro nesse tribunal de todos os processos de aposentadoria de reforma envio de notificação a todos os interessados do que o da decisão e encaminhamento do copo de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e após as comandades obrigatórias aprovou a decisão são os pontos do presidente que são inscritos Obrigada conselheiro passamos a votação conselheiro Ronald Molano Está vendo eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por anonimidade não sei muito o voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora no processo 23.237 Obrigada Sr. Presidente O que é que ele fala da administração de Chaculia na Magali do Instituto de Diversidade Climática fazer a correção na pauta na pauta é isso mesmo correção na pauta isso mesmo perguntar está falando de Chaculia na pauta aqui na pauta de apurar a responsabilidade do gestor do município de Chaculia ela está em uma correção isso mesmo trata-se do processo autônomo instaurado com os pontos de solicitação da DAFO por meio da comunicação interna número 599 de 4 do ano de 2016 o intuito de apurar conduta da diretora presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais IMC Senhora Margarida Fonseca Secretaria de Deus com fundamento no artigo 5º da Resolução nº 97 de 14 de maio de 2015 que prevê ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89 do segundo da lei que prevale a testa do ano nº 88 bar 93 e das demais sanções cabíveis quando constataram o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução especialmente quando não houver imersão ser revelada intempestiva ou de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais pode distribuir os autos permitidos a DAFA que se manifestou por meio do incômodo pela citação da gestora uma vez que foram constatados em vir intempestivo das informações acerca dos sete anos realizados bem como a ausência acerca de outros no portão de recitações desta consulta e diante do descumprimento da resolução 97 de 2015 entreguaram a técnica certa a aplicação de multa exigência aos princípios do contraditório da defesa ou recitação por meio do gerói de contas tendo a gestora apresentada sua defesa em testemunho de ADAF em manifestação complementar se manifestou pelo arquivamento feito em vista que foram encaminhadas todas as informações necessárias ao efetivo acompanhamento de certão lançadas pela unidade e o distribuído de contas em manifestação sem escrita do seu destruturador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou o citaço pelo 105.06 ao relatório sendo presente Passa a palavra para o procurador Obrigado Sr. Presidente conforme o senhor viu esse processo trata da apresentação dos dados ao ICOM inicialmente a instituição verificou que faltaram ser inseridos no portão de licitação do estado as informações relativas a 3 adesões a ata de registro de preços 15 contratos e 3 processos de dispensa além disso verificou o item investido de 18 dispensas de licitação 1 adesão a ata de registro de preços e 1 inexistibilidade de licitação após a licitação a gestora logrou comprovar o encaminhamento a regularização de todas as pendências antes exposto excepcionalmente nesse caso o Ministério de Contas propõe o arquivamento do processo é o parecer da palavra do procurador Sérgio Obrigada Sr. Procurador passa a palavra ao conselheiro relator Obrigada Excelência exposto logo pela notificação da Sra. Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Servos Ambientais EMC para que continue a observar estritamente a resolução TCA nº 97 de 2015 sobre pena de responsabilidade pela incidência e remessa de correio do acordo que viesse proferido a TARF para acompanhamento depois de formamento do estilo e remessa dos autos ao arquivo da Sra. Presidente e o Sr. Conselheiro Obrigada Sra. Conselheiro passamos a votação Conselheiro Ronald Bolan Conselheiro voto também com a conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos agora ao processo 21.672 conforme já há uma dinâmica que eu continuei na presidência eu queria até conversar com o João com o Arthur que sempre coloque a sequencial 87 102 porque aí a gente vai pelos mesmos itens e volta sempre em bloco tá bom? mas não tem problema não vamos ter um pouquinho de paciência e a gente consegue tranquilamente então vou aqui dizer os itens da 87 doutor João então é o 46 o 47 o 48 o 52 o 53 54 e 55 todas são nossas resoluções resolução 87 todas as informações foram entregas de forma intempestiva e todos com pronunciamento da nossa IGCE e do Ministério Público de Contas esse é o relatório esses são os relatórios passa a palavra ao nome para curar a vida obrigado senhor presidente bom conforme o senhor viu todos os encaminhamentos ocorreram intempestivamente então em todos os processos com exceção do último que é o 22930 o Ministério Público propõe o arquivamento houve um prazo curto uma intempestividade encaminhadora esse dia só que com relação ao processo 22930 uma intempestividade foi de dois meses nesse processo o Ministério Público propõe a aplicação de multa das áreas arquitetas penais são os pareceres senhor presidente e senhor procurador senhor procurador diante o exposto voto em todos os processos referente a nossa resolução 87 207 por notificar o responsável a época para que tome conhecimento dessa decisão notificar o atual para que tome conhecimento dessa decisão e observe o prazo para o fio das informações da resolução 87 2013 sob pena de responsabilidade e após as formalidades de estilo pelo aclamamento do fio são os votos senhores e senhoras conselheiras conselheiro Rolando de Polanco conselheira Dulce com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatura vou agora aos processos aos itens 62 são os itens aquele número aqui do lado é por caso daquela situação gente de não estar em ordem que é um processo 23.560 o 62 é da falta mas o 60 também é da 102 o 59 é o 57 desculpa é desculpa é o 57 só um instante o 56 logo após aquele 55 que a gente votou votou eu vou retirar de pauta o 56 é o 23 662 aí vem as 102 que é a 57 excelência da 102 também a partir do 49 é a 102 é é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo correto 49 é a 102 aí vem 57 e o 51 também 49 50 51 aí vem 56 retira de pauta 57 58 59 60 61 62 63 64 64 65 65 66 eu retiro de pauta 67 68 69 70 70 71 71 e até 71 isso ok todos devidamente instruídos pela nossa área técnica com os pareceres do Ministério Público de Contas esses são os relatórios passa a palavra ao novo procurador até o processo do 49 até o 57 ao vindo intempestivo mas tratando-se das informações relativizadas a ação 62 que ainda passa por adequações e adição de tribunal o Ministério propõe o ativamento desse processo no processo 58 os dados foram encaminhados comumente com os da Prefeitura então também propõe o ativamento mais a notificação da origem para que nas próximas edições faça o envio em separado da matéria no processo 59 mesmo após citação não houve o envio das informações então neste caso o Ministério propõe a aplicação de multa dosada a critério do plenário o mesmo ocorreu com o processo 60 o da 60 da pauta e também mesmo após citação não houve resposta também propõe a aplicação da multa no 61 o atraso foi somente de um dia arquivamento no 62 o órgão não realiza despesas com o pessoal arquivamento mas notificação a partir do momento que ele passar a realizar a despesa ele tem que testar as informações o mesmo ocorreu com o processo 63 também não realiza despesas com o pessoal a mesma providência 64 65 67 envio intempestivo também arquivamento e notificação o 68 verificou-se que durante todo o exercício de 2016 houve descumprimento da norma então nesse caso o ministério propõe a aplicação da multa dosada e teto plenário no 68 no processo 23002 no 69 o órgão realiza despesas com o pessoal o recivamento no 68 23002 23002 durante todo o exercício de 2016 houve descumprimento da norma um pesado que em março de 2017 ele apresentou as informações mas o gestor todo o ano de 2016 ele não encaminhou absolutamente nada no 69 não realiza despesa com o pessoal o equipamento no 70 com o pequeno atraso do equipamento e no 71 também ele vem detectir o arquivamento são os pronunciamentos senhoras presidentes e os senhores Obrigada senhor procurador passo a ler os meus votos o processo 60 o processo 23.560 que é o item 62 voto por cientificar o responsável da época sobre essa decisão notificar os atuais responsáveis das unidades de editora para que comunique essa cor de conta quando houver parte de pessoal próprio receba a pessoa cedida o bônus para a entidade ou contrate mão de obra terceirizada em substituição a seguidores e empregados públicos sob pena de responsabilidade por quê? porque toda situação tem que ser encaminhada para a gente aqui no tribunal por causa da questão do SICAP a 62 os outros todos por também arquivamento do feito os 50 os 51 os 57 59 65 61 64 67 68 notificar o responsável da época que tome conhecimento dessa decisão notificar porque todos entregaram de forma interpretiva mas não teve prejuízo a análise notificar o atual para que tome conhecimento dessa decisão e observe o prazo para o envio das informações da resolução TCE 102 sob pena de responsabilidade após o arquivamento do feito o 49 e o 71 analisando os atos verificados esses dois processos eles foram já a houve uma votação na sessão passada esses processos já foram apreciados o processo 23 e o 139 o processo 22 698 que hoje já estamos então é cientificar o responsável e comunicar ao corregidor dessa igreja que o objeto dos reprimos já foram apreciados nos autos dos processos 22 670 22 670 de 2020 no dia 31 de 2017 para que adote as medidas que o caso requer o 80 são os votos senhores e senhoras os senhores e senhoras conselheiros passamos a votação conselheiro Rolande Colão Rolande 6 são de apurar responsabilidade então gostaria de botar em bloco já a decisão então todos os processos eles são apurados para apurar responsabilidade dos gestores de cena madureira época da contratação irregular de servidores por meio de processo elotivo sem a procedência de concurso público os efeitos originaram-se a partir da revessa de cópia das peças constante do processo trabalhista pela vara senhora madureira por meio de ofício que foram protocolizados nesse tribunal em datas diversas e que noticiaram a declaração de imunidade da contratação de servidores tendo em vista a ausência de concurso público prévio e a condenação dos municípios a efetuar os depósitos do FGTS no período de duração do contrato irregular acrescido de correção monetária juros de moro a área técnica da 4ª IGCE constatou que não houve apuração de dano em relação a ocorrência de multa e juros pelo recolhimento de investidores do FGTS os gestores foram todos devidamente citados e apresentaram resposta os autos foram redistribuídos nos dois primeiros meses do corrente ano em razão da acessão do conselheiro que realmente tem assumido a presidência dessa corte são os relatórios passo a palavra ao nobre procurador Obrigado Sra. Presidente em todos os processos foi apurada a violação da Constituição Federal artigo 37 esses dois então nesses casos o Ministério propõe a aplicação de multas responsáveis do azar da critério do plenário com relação aos processos 21 075 e 21 592 propõe ainda além dessa recomendação o encaminhamento dos autos ao Ministério Público e Estadual para as convidências que ele tem de adotar são os pronunciamentos da Sra. Presidente e Sra. Presidente e Sra. Presidente evidenciaram que a Justiça do Trabalho declarou nula as referidas contratações para ofensas ao Siso 2 do artigo 37 da Constituição de 88 registro no entanto que não houve apuração de dano em relação à ocorrência de luta e juro pelo recolhimento interpestível do FGTS Assim comprovada a violação do dispositivo constitucional deve ser aplicada a luta prevista no artigo 89 Siso 2 da Lei Complementar Estadual 38 aos responsáveis diante do esforço voto pela aplicação de luta a todos os gestores prefeitos do município de Sena Madureira época que não foram beneficiados pela prescrição que quenalga a pena nos termos do artigo 487 do artigo CPC confundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 no valor de R$ 3.570 em face da violação do dispositivo constitucional ser recolhida em favor do preso do Estado com prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverão ser procedidas as compras pela meia judicial do artigo 23 Siso 3 e 63 Siso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93 notificar os atuais gestores para que tome conhecimento dessa decisão e adote as delitas de providência que de evitar as irregularidades assim expostas após as formalidades de estilo pelo acudamento do processo são os votos passamos a votação conselheiro Ronoj Polano acompanhe o voto conselheira do Cider com vocês então a unanimidade nos termos do voto da conselheira é relatora o processo 77 77 e 78 são incorporações salariais de gratificação de cargos comissionados é peço também que seja corrigido no processo 9329 que é o item 77 o nome Freitas e o relatório do Tribunal de Justiça do Estado do Acre reconheceu a ambos seguidores Antônia Fernandes Freitas e Laércio Arálos de Sousa o direito da incorporação e a NAC se não caber destribular sua revisão ou supressão são os relatórios passo a palavra ao nome procurador Obrigado senhora presidente com relação ao primeiro processo o Instituto verifica que a incorporação salarial não é matéria sujeita a registro por essas contas e com relação ao segundo há uma decisão judicial transitada e julgada que determinou a incorporação de uma determinada média também foge a competência desse tribunal sob pena de ofensa de direito adquirido em ambos os processos sugerimos o arquivamento sem julgamento do médico são os pronunciamentos da senhora presidente e o senhor a senhora a senhora a senhora Obrigada senhor procurador é no mesmo sentido conforme voto conforme apontado pela área técnica o presidente perdeu seu objeto já que houve reconhecimento judicial da incorporação de a decisão referida a decisão não pode ser modificada por essa conta com seu entendimento do Supremo Tribunal Federal ademais em relação a seguidora Antônio Fernandes Freitas essa já faleceu e deixou o pensionista temporário cujo benefício foi extinto ante todo o exposto e mais exposto dos autos bem como levando em conta as manifestações do Comitê do Ministério Público de Conta voto pelo ativamento dos autos sem resolução do mérito no sistema latino 485 5 do código 4 do código do processo civil aplicado subsidiariamente conforme estabelecido o artigo 172 do regime interno nessa cor de contas é como voto após as formalidades tido pelo ativamento dos autos é o voto senhores e senhoras senhor e senhor e senhora e conselheira conselheira ronaldi paulano como vota como é o voto conselheira do cinema mesmo a forma que vocês então por unanimidade no sistema do voto da conselheira relatura os itens 79 a 84 79 a 84 elas são aposentadorias e eu vou botar em bloco tratam de aposentadorias por invalidez compulsória e proporcional por tempo de contribuição de servidores e servidoras que foram devidamente analisadas pela 4ª IGCE e que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias do Ministério Público de Contas opinado em todos os autos porque ressaltar que os atos de fixação dos proventos não ensejaram nenhum pagamento irregular é o relatório do senhor senhores e senhoras e senhor procurador passo a palavra ao nobre procurador obrigado a excelência só um minutinho só um minutinho do item 79 a 84 do item Влад p börja ou tá tá Obrigado. Desculpa, não, desculpa, senhor procurador, desculpa mesmo, é o que o 79, eu retiro de pauta, é porque a gente pensou que ia dar tempo, mas não, eu vou rever o ano, peço minha desculpa, 79, estava aqui escrito, então agora é do 80 a 84. Bom, com relação ao processo 19.425, a análise técnica verifica o cumprimento das disposições atingentes à matéria e o condicionamento ministerial pela integralidade e registro, mas com relação ao processo 19.727, o Ministério Público de Contas observa que foram juntadas duas portarias diversas, concedendo duas aposentadorias à servidora, referindo-se ambas à mesma matrícula, que é a 128.546.2. Se é a mesma matrícula, não seriam dois contratos, em tese seria um contrato só. Então, antes do pronunciamento conclusivo do mérito, o ex-MVC sugeriu a remessa do feito a 4GCE para coleta por meio de diligência, dar justificativas com relação à duplicidade de atos processosos. Não há nos autos, se uma for anulada, se não for, ou se é dois procedimentos, ou se houve duas aposentadorias pelo mesmo contrato. Então, não há pronunciamento de mérito, há solicitação de uma diligência neste processo, ex-MVC. que é o processo de 19.727.2.560, a aposentadoria da Secretaria Holanda Machado da Rocha. Com relação aos demais processos, quer dizer, aos processos 20.738 e 20.626, servidora Francisca Carlos Cavalcante e servidora Raul Belen Maria da Silva Nascimento, também legalidade de registro, uma vez que foram obedecidas todas as normas atinentes à matéria. E com relação ao último processo, 14.691, verifica-se que já fazem mais de 20 anos da concessão da aposentadoria, o servidor já faleceu, não existem pensionistas, então, nesse caso, o Ministério do Público de Contas só põe o arquivamento do processo sem resolução de mérito. Estes são os parecimentos, senhora Presidente, senhora Presidente, senhora Presidente. Eu gostaria de pedir que esse 19.727, a gente deixasse só por último, que eu queria que desse uma olhadinha, porque na minha anotação, ele está com uma promoção tardia, mas que foi resolvido. Mas a gente dá uma olhadinha e deixa só por último, o múltiplo da anotação. Mas ele está sem manifestação ministerial. Ah, ele... Não, não, não tem. Tem manifestação? Tem. Ele pede que seja feita diligência, volte de novo à quarta. Ok. Mas, na minha análise, está aqui, foi uma promoção tardia, mas que foi resolvida. É, pergunte, senhora Presidente. Realmente, esse foi o primeiro pronunciamento do Ministério Público. A minha assessoria pecou, porque ao me encaminhar os processos ontem, não me encaminhou o segundo pronunciamento. Então, eu estou vendo agora nos autos, realmente foi feita a diligência, mas foi esclarecido, houve o atendimento às informações e foi verificado a legalidade do ato consensório. E o pronunciamento do Ministério definitivo é pelo registro, legalidade de registro da matéria nesse ano. Eu peço desculpas. O que é isso? Agora, eu vou também verificar, vem do processo fisicamente, a minha assessoria não encaminhou esse segundo pronunciamento. Eu vi em casa ontem e não tinha. Não tem problema, senhor procurador. Então, diante da situação, a gente vota. Pela legalidade de registro das aposentadorias, notificação dos servidores para tomar conhecimento dessas decisões e encaminhamento de conta do processo Instituto de Previdência do Estado para as providências cabíveis, após a formalidade de estímulo pelo ativamento dos autos. Há também encaminhamento de cópia do processo do Instituto de Previdência do Estado do Ar, porque no caso dessa de promoção tardia, a gente está encaminhando para que o Instituto de Previdência tome as providências cabíveis. Também, nessa questão de como são promoções tardias, a gente encaminha um sindicato simpial e simproacro, porque é sempre bom que eles possam estar encaminhando, qualquer coisa entra na justiça. E após as formalidades de estímulo pelo arquivamento dos autos, são os votos. Passamos à votação, conselheiro Rona de Polano? Com o rei de voto. Conselheira do Sinérico? Com o rei de voto. Então, por unanimidade, nos temos o voto da conselheira relatora. O processo 85, são todos sobre reserva remunerada, que é do 85. Na verdade, é só o 85. Você pode ir junto com as outras aposentadorias, não tem problema? É, ele era... acho que não tem problema. Não tem problema. É porque, ou bem rapidinho, trata de aposentadoria de reserva remunerada, foram devidamente analisadas. É, pelo número de nossa 4GC, a Ministério Público de Contas, opinaram todos, é, opinaram nos autos. Passo a palavra ao novo procurador. Excelência, o que está sendo julgado... É aquele, 19.393. Foi o último. Ah, tá, tá. Nesse processo, ou o cumprimento ao desconsumo da casa de atividade sem matéria, pronunciamento ministerial pela legalidade de registro matéria neste ano. O mesmo voto, senhor procurador, senhores conselheiros, encaminhamento de contra ao processo do Instituto de Previdência do Estado do Agro para as providências cabíveis, pela legalidade de origem de transferência remunerada com os problemas indevidamente atualizados, notificação do servidor para tomar conhecimento dessas decisões, após a sua mandade de pela comenda dos alunos. Passamos à votação. Conselheiro Rono de Polanco. Conselheira do Cineiro. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatura. O processo 89 e o 90 são relatórios de gestão fiscal. Então, todos, os 112, 799, os 122, 839, houve todos devidamente... Como mentir, senhora presidente, e os três outros processos eletrônicos, os 123, que é o 86 da qual? 86, 87 e 88. São aposentadorias. 88 aposentadorias. É 89 e 90. 89 e 90. Mas 86, 87, 89 já foram ajudados? Já foram. São aposentadorias, sim. Desculpa, excelência. Quando eu me investeio, a excelência disse que o processo que estava sendo julgado era o 1993, que era o primeiro processo de aposentadoria. Foi. Os eletrônicos, eu tinha entendido que não tinha entrado em votação, tanto que eu não fiz o conselhamento ministerial. Não, é, o último de aposentadoria foi o 1993. Isso. Certo. Certo. Agora tem os três seguintes termos de aposentadoria. Os três eram assim. É, desculpa, desculpa, corre. 86 e 87. Não, tranquilo. É porque está aqui na outra. Ah, tá. Então, são processos, é porque eles são processos eletrônicos. E eu peço uma questão de ordem, porque nos meus apontamentos... É, o 87. 87. O 87. Não houve, esse eu vou retirar de pauta, porque não houve, não ficou a termo para a gente colocar. É, o retirado de pauta. O 87. É o 72783. Correto. Então, vamos lá. Então, o processo 123017, 123124, são processos eletrônicos, todos devidamente instruídos pela nossa 4GCE e o nosso Ministério Público de Contas. É o relatório. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Com relação ao primeiro processo, 12317, a aposentadoria da servidora Solange Borges da Ouro, da Ouro, da Ouro, a instrução apurou o cumprimento das normas de atinete-se a matéria e o parecer ministerial pela legalidade de registro iniciando. Já quanto ao processo 123, 124, a aposentadoria da servidora Maria Raimundo Mendes de Souza, a instrução apurou que o enquadramento na letra C ocorreu em julho de 2010, quando deveria ter ocorrido em julho de 2009. Na letra E, em julho de 2014, quando deveria ter ocorrido em julho de 2012. No entanto, tudo foi corrigido a partir da edição da Lei 274. Por economia processual, o Ministério Público propõe o registro da matéria, já que, nesta data, quando o processo está sendo julgado, já houve a correção dos enquadramentos, mas há incorreções pretélicas. Nesse sentido, propõe a notificação da origem da servidora para que tome conhecimento da apurada. E adotem as providências que entenderem a defesa dos seus direitos. Em restrição dos pronunciamentos, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Procurador. É no mesmo sentido, Sra. Procurador, obrigada pela legalidade e registro, pelo encaminhamento de compra do processo da Instituto de Previdência do Estado do Ar, para as providências caber, notificação dos seguidores de servidora para tomar conhecimento dessa decisão, após formalidade pelo aprovamento dos anos. São os votos. Passamos à votação. Conselheiro Ronaldo de Polanco. O Banco. Conselheira do Ciberto. Conselheira do Ciberto. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Nós temos agora, a partir do processo, do item 90, 89, 89, 89, isso, relatório de gestão fiscal, até... Posso colocar também os relatórios resumidos da execução? Sim. Sem nenhum problema? Sim. Então, posso até o final. Então, todos devidamente instruídos, comparecíveis para o nosso Ministério Público de Contas, são os relatórios. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado, Excelência. Com relação ao processo 112-799, houve o envio em tempestido da matéria, não houve a publicação no portal de transparência, nem os dados foram encaminhados ao SICOMP. Então, nesse processo, o pronunciamento do Ministerial é pela abertura de processo para a responsabilização do gestor e a notificação do atual dirigente para que ele promova o saneamento. No processo 112-839, envio em tempestido, não publicação no portal, não envio dos dados ao SICOMP e a providência é a mesma. No processo 122-841, envio em tempestido, não publicação no portal e não envio dos dados ao SICOMP, excesso de despesas com o pessoal. Então, propõe-se a abertura do processo para a responsabilização e a notificação do atual dirigente para reduzir as despesas com o pessoal, caso ainda persista o excesso. No processo 123-146, envio em tempestido, excesso de despesas com o pessoal, não publicação no Diário Oficial do Estado, nem no Diário Atualdo de Contos, nem no site da arquitetura. Notificação para que observe a questão com relação ao mínimo de pessoal e a fixação de prazo para as publicações devidas. No processo 123-266, também em tempestido, excesso de despesas com o pessoal, não publicação no Diário Oficial do Estado, nem no Diário Atualdo de Contos, nem no site da prefeitura. Então, a providência é a mesma do processo anterior. No processo 123-219, não publicação no Diário Oficial, nem no site da arquitetura, nem envio dos dados ao SICOMP. Notificação da origem com a fixação de prazo para que adote essas providências. No processo 123-509, também a notificação da origem e a fixação de prazo para a publicação da matéria. A mesma providência no processo 123-532. No processo 123-238, observa-se que os dados referentes à despesa de pessoal apresentam divergência entre o modelo publicado no Diário Oficial e o publicado no sistema SIPAC desse tribunal. Nessas condições, endossamos a proposta de cobrança aos encarregados para esclarecimento e conserto e os consertos de início. No processo 123-766, houve a falta de instrução, não houve a instrução da matéria. Então, neste processo, o Ministério Público opina pelo ocupamento dos autos sem exame de mérito. No processo 122-840, também a falta de instrução e a providência mesmo. No processo 122-842, não houve encaminhamento do anexo de metas fiscais. Não houve envio dos dados ao sistema SIOPS, ao SICONF, não houve publicação no sítio da origem. Considerando isso, mas também o encerramento do exercício, o Ministério Público propõe a notificação da origem para quem em prazo é ser assinado, adota as medidas corretivas, envia os dados aos órgãos concretos e faça a inserção no sítio do município. No processo 123-145, houve o envio e o investimento da matéria. O gasto do conhecimento foi de 18,19%, quando o mínimo é 25%. Não houve o envio dos dados ao SIOPS, SICONF, e também não houve a publicação no sítio do município. Mas também já houve o encerramento do exercício. Então, a convidência é a notificação do origem com prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis, o envio aos órgãos competentes e a publicação no sítio do município. No processo 123-149, também tendência desfavorável ao ensino, a propulsão 18,24%, em média 25%, que é o mínimo, não publicação no Diário Oficial do Estado nem no Diário Eletrônico de Contas, e também no portal de transparência do município. Mas o exercício está encerrado, a matéria deve repercutir na análise da atração de contas, propomos a notificação do origem com prazo para que faça as publicações devidas. No processo 123-265, verifica-se a ausência do anexo de medas fiscais, o descumprimento às despesas com ensino, que registrou só 20,39%, quando o mínimo é 25%, não publicação no Diário Oficial do Estado nem no Diário Eletrônico de Contas, nem no portal de transparência do município. Mas o exercício está encerrado, a matéria deve repercutir na prestação de contas, propomos a notificação com prazo para que sejam efetivadas as publicações e seja enviado um anexo de medas fiscais a este tribunal. No processo 123-274, verificou-se o déficit orçamentário, a ausência de encaminhamento do anexo de medas fiscais, a ausência de indicação do código de aplicação dos recursos investidos no ensino, em que impossibilitou a aderição das despesas a esse título, não publicação no Diário Oficial do Estado, no Diário Eletrônico de Contas, no portal de transparência, não enviando os dados ao CICOMF, aliás, foi enviado, só que esses diferem do que foram enviados ao CICAP, não enviando os dados ao CICAP, não houve a citação do gestor e o exercício está encerrado. A matéria deve repercutir na análise da prestação de contas e o Ministério Público de Contas propõe a notificação da origem para que observe os prazos previstos na resolução, além disso, que se fixe prazo para o envio dos dados ao CICOMF, para as publicações devidas, para o envio da LDO e do anexo de medas fiscais, de tudo dando ciência a este tribunal. O processo 103.650 verificou se a tendência é desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos nas ações de serviços públicos de saúde, que registrou apenas 3,14% da despesa recetiva. Não foi enviada os dados ao CICOMF, não foi publicado e não existe site no município. Então, a notificação da origem para que envia os dados ao CICOMF, faça as publicações devidas e crie o site de transparência. mais a expedição de alerta para que cumpra até o final do exercício as despesas atinentes à saúde. Estes são os pronunciamentos da senhora conselheira, senhor e senhora conselheira. Senhora Presidente, senhor e senhora conselheira. Obrigada, senhor procurador. Vou direto aos votos no item 89 e 90 pela notificação do responsável da época, porque é que cumpre as medidas abaixo relacionadas uma pena de responsabilidade. Envio o relatório de gestão fiscal ao CICOMF, conforme definido pela portaria STM 702, publique o RGF na internet, seja por meio do site da Prefeitura ou da Câmara, conforme definido no artigo 1 da Lei Complementar 131. Pode, inclusive, publicar aqui também o do Tribunal. Publique o RGF diário oficial eletrônico da União do Estado, conforme definido no artigo 3 da resolução TCM1. E após a... Sim, aí se identificar um novo gestor para que ele possa tomar as providências e a adequação necessária conforme a legislação e após o aprovamento do feito. o 91, 92 e o 93 é notificar o senhor Alianud, que é o senhor prefeito da Prefeitura Municipal quando não é a época, para que adote as medidas necessárias à recondução da despesa de pessoal do limite estabelecido, como também o CICOMF, e certificar o novo gestor para que tomes providência e adequação necessária conforme a legislação sob pena de responsabilidade. Arquivamento feito após a sua maldade de estilo. O 94 é notificação do senhor Jair Moura de Carvalho, atual presidente da Casa Municipal de Santa Rosa, por hoje, para publicar o RGF 3º e 4º do Ministério. Na internet, em diário oficial, enviar as informações do RGF e o CICOMF, conforme determinação legal, arquivamento após. O 95 96 notificação do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, para que promova a adequação do relatório, 2º e 3º quadrimestre, publicado na internet conforme a resolução TCM-A1, a 89 também, sob pena de responsabilidade, arquivamento após. 97 notificação do senhor Orozinho Vilas Boa Benevides, responsável pelo envio da remessa do CICAM-A-Epa e do senhor Gabriel Gonçalves de Souza Brígido, responsável contábil para que apresente esclarecimento a respeito das divergências da contada 92.1 do relatório técnico Casco 1017 em relação à apuração do limite de despesa com o pessoal do Ministério Público do Estado do Acre, que será apurado na respectiva prestação de contas após o arquivamento. O 98, 99, 100, 102, 103, 145, voto, serão solidados no 3º trimestre, arquivamento dos autos sem exame de mérito com fundo no inciso 4, artigo 485 do CPC, combinado com o artigo 172 do nosso regimento. Do 3º ao 7º trimestre, voto pela notificação do senhor Aleluia Lute, Silva, prefeito Manoel Urbano, para quem vem no prazo estabelecer das informações do relatório. Fundo Municipal de Saúde, LDO, conforme resolução TCE 87, resolução TCE 83, caminho do relatório ao CIOPS, se confe e publique em diário oficial e na internet dando tudo sem ser esse Tribunal de Contas sobre pena de responsabilidade. O 104, notificação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito de Sena Madureira, para quem vem no prazo estabelecido as informações do relatório, conforme nossa resolução, envia as informações ao CICAPA, observando as recomendações da portaria 87 especial e vem formação e código de aplicação, publico o relatório em diário oficial, como definido na resolução TCE 89, envia o CICOMF, ao CIPAC, e sobretudo dando ciência a esse Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade no caso de reincidência pós-informatória de estilo. E o último é interessante importante, porque já é de 2017. Eu quero dizer para vocês que não tem sido fácil no gabinete, porque a gente tem um passivo grande, e agora que estamos trabalhando com 2017. Então, notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba, para que publique esse relatório subsequente em diário oficial, conforme a resolução B1, alterada pela resolução 89, na internet, como determina o artigo 1 da lei complementar C31, envia o CIOB e o CICOMF, conforme determina as portarias, aqui colocada, e emissão de alerta ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba, para que promova ajuste necessário os gastos em ações sem fins de saúde, a fim de que melhore a tendência de cumprimento do limite anual da saúde, conforme legislação pertinente. Arquivamento dos altos, mas as formalidades de estilo são os mortos. É uma questão de alta, senhora presidente? Por Deus, senhor procurador. Quando o processo se pronunciou com relação aos processos em 98, 99, 100? 102, 90, 98, 99, 100, 102, 103, e se eu não me engano ouvi a menção aos 145, que o processo só vai até os 105. e também está excluído daí 104 e o 101. O 104, V. Exª votou em separado. Agora, o 101, não vi, volta a respeito. Está nessa lista? O 101? É. Primeiro, com relação ao 145 e ao 101. Essa é a dúvida. a senhora vai ler uma sequência 98, 99, 100. A senhora vai dar o seu voto. 98, 99, 100. Vou dar uma olhadinha aqui no 101. Vai encontrar a respeito. É, o relatório resumido da execução assalimentária da Prefeitura Municipal referente ao quarto trimestre. Está naquele mesmo, eu pulei, é bem pertinente, a observação, senhor procurador, é aquele de Manoel Bano, também, que vi notificação ao senhor Ale Lute. Esse é aquele que o senhor fez a observação. A sua foto é no mesmo sentido. No mesmo sentido. Outro ponto que eu achei interessante no relatório do Ministro é destacar para a divergência que está tendo entre as informações que chegam do nosso sistema aqui e o SICOF. Isso seria muito importante que a... Principalmente do 104. Todos os nossos... Esse retém. Envie o relatório ao SICOF e SIPAC. Todos... Enviar, e fazer os comparativos. Porque muitas vezes o resultado primário aqui eles podem divergente, fazer... Então, acompanhar... 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 O voto do Ministério Público de Contas comparecer. O parecer... No seu pronunciamento com relação ao processo 97, a senhora pede a apresentação do esclarecimento sobre a divergência do item 2.1. Seria essa a divergência que quem pensa no momento? Foi isso. É, é isso mesmo. Dois por conta. É isso mesmo. E diz que será analisado na... Na prestação de contas. É isso mesmo. Esse é específico do Ministério Público de... Do Ministério Público de... É, estatal. É. Que é o 97. Ele consta. O 94.3. Podemos colocar. Sim. Então, acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas no que se refere... A diferença de publicação neste tribunal, no CICAP, e no CICOM. Eles fazem o mesmo dado, o mesmo período, só que uma informação no lugar e no outro. Eu acompanho. Então, são os votos. Conselheiro Ronald Polanco. Como é, eu tenho. Conselheira do Siné. Então, por unanimidade, nos temos os votos da Conselheira Relatora. Graças a Deus, terminamos a nossa pauta. Passamos as comunica... Não temos nada para ler, então, passamos as nossas comunicações. Nosso procurador, doutor João Isidro. É, nós agradecer mais essa oportunidade de estar presente na esta sessão da segunda trama e as manifestações dos outros conselheiros. Obrigado. Conselheiro Ronald Polanco. Parabéns. Conselheira Brice Né. Obrigado, Sr. Presidente. Dá um bom dia a todos que nos assistam, que nos ouvem, pela rádio e também os que estão nos assistindo e também dizer o doutor João Isidro que é sempre bem-vindo aqui na nossa pauta. Bom dia a todos. Obrigada, conselheira. Também queria dar as boas-vindas porque sempre quem nos acompanha aqui é a Ana, a doutora Ana, mas é sempre um prazer tê-lo e sempre atento, a pessoa muito atenta aos processos. É muito bom trabalhar com o senhor, com essa câmera eu não gosto muito porque só bem atento aos processos. É dizer que a gente está chegando lá, estamos chegando lá, estamos quase já terminando e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigada a todos que a gente tenha uma boa semana. É... tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto